Olha, e ainda há pouco a gente trouxe informações também da eleição, ou melhor, da votação fora do país. E agora a gente volta a conversar com o André, vamos chegar aqui no sofá com o André, ele está aqui, olha, concentrado nos números, né? Você tem alguma informação? Porque ainda há pouco nós divulgamos que lá na Nova Zelândia foi o primeiro lugar onde a votação ocorreu, né, da eleição no Brasil, mas lá foi o primeiro lugar. A gente divulgou, inclusive, a impressão da zerésima, já tem algum resultado divulgado de lá? É, sim. Alguns sites já estão publicando o resultado ali da eleição na Nova Zelândia, que começa com os horários diferentes. A eleição lá começou 16 horas antes que no Brasil, não é? E se dependesse do eleitor da Nova Zelândia, Lula já estaria eleito... No primeiro turno, né? Com grande vantagem. No primeiro turno com pouco mais de 70% dos votos, né? E lá na Nova Zelândia tem pouco mais de 600 eleitores aptos a votar. Então, Bolsonaro ali, de acordo com esses dados que estão sendo publicados, porque lá nas sessões eleitorais e na embaixada, na Nova Zelândia, eles costumam grudar na parede o resultado da eleição ali, naquela impressão da urna. E é esse o resultado, é o primeiro resultado que é divulgado. Que é em torno de 1% do eleitorado que vai votar fora do Brasil, né? A gente mostrou ainda há pouco que em Miami, Boston, Lisboa, são dos países que têm maior quantidade de eleitores e no total são mais de 600 mil que vão votar fora do país, que estão aptos. Inclusive, esse número vem crescendo a cada eleição. As pessoas foram morar fora, mas ainda exercem o seu papel de cidadão, porque as escolhas que são feitas para cá, claro, têm influência na vida deles, né? É, exatamente. E aí a gente percebe uma diferença do pensamento de quem mora fora para quem mora aqui no Brasil, né? E aí a gente já viu o presidente da República passando ali pelos Estados Unidos, passando pela Inglaterra e tendo uma grande adesão de pessoas, mas a gente também tem pessoas como aqui na Nova Zelândia, que entendem que a proposta de Lula e do PT para o país é uma proposta que se encaixa na linha de pensamento deles, né? Então a gente percebe um pouquinho dessa diferença, até porque é a diferença do cotidiano mesmo, da vida das pessoas e de acordo com as informações que eles absorbem. A gente vê que a eleição nos outros países foi autorizada pelo TSE que ocorresse num horário diferente do horário de Brasília, até porque teria um problema muito grande aí para conciliar o fuso horário. Mas aqui no Brasil, de Fernando de Noronha, do extremo leste ao extremo oeste do país, a eleição no mesmo horário, portanto a gente deve ter uma apuração também ao mesmo tempo, né André? Deve ter uma apuração ao mesmo tempo, mas há uma preocupação com a abstenção, porque será mesmo que toda a população está consciente dessa mudança de horário? Será que tem gente que vai deixar para votar ali às quatro, cinco horas da tarde, vai dar com a porta na cara nas suas sessões eleitorais? Então essa também é uma preocupação. A abstenção em 2018 já foi muito grande, a gente já abordou isso aqui, foi de 29, quase 30 milhões de votos, né? A expectativa com essa campanha que se fez durante o ano para que as pessoas votassem, inclusive o eleitor mais jovem, a expectativa é de que os eleitores possam ir mais às urnas e que a abstenção diminua. Mas essa mudança de horário pode ter alguma confusão. no Acre, a eleição começou às seis horas da manhã, assim como em 11 municípios do Amazonas, que já se pararam aqui. Exatamente, e isso nunca aconteceu. Então quem estava acostumado a votar oito horas, de oito às cinco, que era o horário que a gente sempre votava, precisa se adaptar a isso, principalmente nesses municípios. Se você mora no interior do Amazonas, nos municípios que ficam mais próximo ali ao Acre, no sul do Amazonas, os municípios que seguem o horário do Acre, apesar de estarem no Amazonas, por conta da localização, essas pessoas precisam estar atentas que a votação vai acabar às três horas da tarde. Antes a gente ficava esperando pelo Acre, agora é o contrário. O Acre vai esperar pelo restante do país, nos siga no horário de Brasília para a votação. Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo o que rola por aqui.